Santa Beatriz da Silva Beatriz nasceu no século XV em Ceuta, no norte da África, cidade que nessa época se encontrava sob o domínio da coroa de Portugal. Ainda pequena, mudou-se para Portugal com sua família, que cultivou na menina uma profunda devoção à Nossa Senhora da Conceição. Aos 20 anos de idade, foi enviada para a Espanha como dama de honra de Isabel de Avis, neta de Dom João I. Ali começou o seu calvário. Beatriz era muito bonita, e a rainha, dominada por uma mistura de ciúme e inveja, fechou Beatriz em um caixão durante dias, a fim de que morresse asfixiada. Mas uma invisível proteção da Virgem Maria a salvou. Como gesto concreto de agradecimento, Santa Beatriz aceitou sua vocação para a vida religiosa, e logo em seguida partiu para Toledo, onde se recolheu no Mosteiro das Dominicanas. Mas Deus tinha predestinado para uma obra maior, fundar uma ordem de estrita clausura numa vida contemplativa na oração, penitência e trabalho. Santa Beatriz da Silva deixou o Mosteiro Dominicano e foi habitar numa nova sede, que veio a ser o berço das monjas concepcionistas. Essa ordem está caracterizada por três heranças espirituais de Santa Beatriz, o amor a Maria Imaculada, a paixão de Jesus Cristo e a Santíssima Eucaristia. Santa Beatriz faleceu em 9 de agosto de 1490, com 66 anos de idade. No momento de sua morte, seu rosto fora visto transfigurado por uma grande claridade e uma estrela resplandecente sobre sua cabeça, até ela expirar. Beatificada em 1926 pelo Papa Pio XI, sua canonização ocorreu no dia 3 de outubro de 1976 por Paulo VI. Santa Beatriz, rogai por nós. Quer ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo. Dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você. Até mais. Amém. Amém. Amém.